Olá farmacêuticos e farmacêuticas do estado do Ceará, é com grande alegria que comunicamos que teremos uma turma prática acontecendo no interior desse curso de serviços de vacinação para farmacêuticos. O curso ocorrerá nos dias 22 e 23 de julho no município de Sobral. Colegas da região norte, aproveitem essa oportunidade. Então você que está matriculado nesse curso de vacinas, aproveita essa oportunidade, finaliza a parte teórica, faz a avaliação e se inscreve nessa turma que vai acontecer no dia 22 e 23 de julho. Contamos com a sua presença.